Vou gravar aqui lá de fora com esse sol, né? Em pleno janeiro, em New Jersey. E aí galera do time Mel, selecionei os 5 lugares mais comuns que as pessoas arrumaram seus green cards. Aí tem um avião no fundo. Olha a diferença dos vídeos gravados em Franklin Park para Elizabeth. Lembra daquele fundo verde lá atrás? Esse. Aqui é Elizabeth. Olha a diferença. É a Mel Casamenteira, casando os seguidores. Obrigada aos meus amigos de Nur que me ajudaram para fazer essa pesquisa, para eu passar para o povo onde que você também arrumou o seu marido ou a sua esposa. Antes de a gente ir para o top 5, eu preciso falar com a galera do time Mel, os ganhadores das camisas, as 44 pessoas. Eu entrei em contato com as pessoas do primeiro sorteio na semana que vem, provavelmente do segundo. E ainda falta o terceiro que eu vou fazer esse final de semana lá de Orlando. Para participar do sorteio das camisas do time Mel, você tem que estar inscrito no meu canal, me seguir lá no Instagram, arroba Melzinho, vai ser... Segue o meu Instagram que é bom. Anyway é bom, de qualquer... Vai lá, é bom. E essas camisetas estão me dando uma dor de cabeça com o pessoal aí do Brasil. A dos Estados Unidos eu pego aqui segunda-feira, eu mandei fazer metade e metade no Brasil e aqui, para poder mandar para o resto do mundo por aqui. E as do Brasil, eu já mando do Brasil para o Brasil, para o negócio funcionar mais rápido e mais barato, né? Só que eu tive problema com o pessoal responsável de me entregar as camisetas no Brasil, porque eles eram supostos me entregar na segunda semana de dezembro, estamos na segunda, terceira de janeiro e até agora nada. Então, se você tem algum contato com algum lugar que faça camisetas aí no Brasil, por favor, mande entrar em contato comigo por arroba Melzinho USA lá no Instagram, tá? Me manda um direct que eu preciso finalizar e mandar fazer essas camisas no Brasil esta semana ainda, para que consigam me entregar no máximo até a próxima semana. Me ajuda aí, time Mel, montar muralha aí, me ajuda aí para agilizar. E aí, no final de semana, eu vou fazer o sorteio das últimas 20 camisetas, tá bom? Então, bora agora para o top 5 lugares. Eu vou começar assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1... Se eu fosse boa de tecnologia, era quando eu fosse falando, eu jogava o número. Mas eu não sou, então a gente vai falando mesmo. E na posição 5 ficou o amigo em comum, ter um amigo ou uma amiga em comum, que é amigo do amigo do amigo, fizeram um churrasco, alguma coisa, se encontraram e se conheceram. E é assim que conseguiram seus parceiros, que acabaram casando e levando até o Green Card. Em quarto lugar, ficou os sites de relacionamentos pela internet. É óbvio, né? Tá na moda o negócio. E eu selecionei o que o povo repetiu mais aí, para dar dica para você. Se você casar com o meu vídeo, você me manda mensagem, viu? O Tinder foi muito falado, e o outro que foi muito falado, que eu nunca tinha ouvido falar, se chama P.O.F. P.O.F. Plant of Fish. Muitos peixinhos. Eu vou lá pegar essa sereia. Em terceiro lugar foi através da religião, nas igrejas, nos templos. A sua religião lá. Que encontraram seus maridos e esposas e pegaram seus documentos americanos. E em segundo lugar foi nos botecos, nas baladas. O que o Boteco New ninguém consegue separar. Eu falo isso sempre no meu Instagram. É o amor de boteco. É dentro de uma garrafa que se nasce um amor. E no primeiro lugar ficou através do trabalho. Isso aí eu também me encaixo, porque eu também encontrei o meu marido americano no trabalho. Isso foi em 2007, quando eu abri a minha companhia de limpeza de casas de construção aqui. E eu estava trabalhando numa casa aí, que estava sendo finalizada, e ele trabalhava nos alarmes, colocando alarmes na casa e câmeras de segurança. E eu acabei conhecendo ele através do trabalho. E a maioria disparada das pessoas, dos meus amigos conhecidos, que também me ajudou para fazer esse vídeo, também foi através do trabalho, que é um trabalho que conheceram. Até mesmo numa faxina você pode encontrar. Se você é novo por aqui, se inscreva, gente. Se inscreva que você vai gostar. Eu tenho vários vídeos úteis. Alguns inúteis. Porque a gente é desse jeito. Vai lá para o meu Instagram, arroba melzinho USA, no Facebook mel USA. Deixa o seu like, compartilha o vídeo. De boa sorte aí. Quem casar através do meu vídeo, me deixa saber. Manda mensagem no meu Instagram. Tchau, gente. Deixa o like.